Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Amos. E hoje eu vim com uma dica de lembrancinha para batizado. Isso mesmo, tá me acompanhando? Já viu que eu mostrei algumas caixinhas personalizadas, né, no tema de batizado. Se ainda não viu, eu vou deixar aqui no box de informação o link desse vídeo, né, às vezes te inspira, te ajuda com alguma ideia. Esse batizado é do filho de uma amiga minha, eu até já ajudei ela a preparar o chá de bebê dele, que foi no tema de pipa, balão e catavento. E agora eu vim, ela me pediu para ajudar ela a preparar o batizado. Vai ser uma celebração bem simples, né, nós fizemos algumas caixinhas, alguma lembrancinha, né. Aí a madrinha do Antony, que ele chama Antony e a mamãe dele, me pediram algumas coisas. E hoje eu vim mostrar para vocês a lembrancinha como ficou. Ih, gente, tô chonada, muito chonada. Olha isso, olha se não é de se apaixonar. Essa caixinha é muito fofa, é uma caixinha malinha, olha, ela é muito linda. Eu já fiz ela uma vez no aniversário do meu afiliado esse ano, que foi no tema do Super Wings. E eu fiz, a minha comadra usou como lembrancinha para os adolescentes, né, a malinha. E, não, ela é linda, 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 gente, olha. Super delicada, eu fiz ela toda a mão, né. Então, eu fiz ela nesse papel aqui branquinho, é o papel offset 240 gramas. E esse papel aqui azulzinho, que eu fiz o detalhe, né, que eu coloquei na frente e atrás, é o papel color plus 240 gramas. Aí eu também fiz o detalhe da alcinha da malinha azul e do fechinho, tá. E aqui na frente eu coloquei esse anjinho, que eu estou usando nos personalizados dele. E eu escrevi, lembrança do meu batizado, Antony. Olha que coisa mais linda, linda, linda. E aí ela abre assim, olha. E dentro, ela está assim, olha. Depois eu vou deixar a fotinha para vocês verem certinho. Aqui em cima eu coloquei uma mensagem, deixa eu ler para vocês, ó. Antony, que a água do batismo purifique todos os caminhos de minha vida, que o óleo me fortaleça e que a luz divina permaneça sempre no meu coração. E a data do batizado dele. Olha, dia 16 do 12. E aqui dentro eu coloquei esse enchimento acrílico e aqui eu coloquei essa latinha aqui, olha. Com o anjinho que eu estou utilizando, que eu utilizei nas caixinhas. E dentro eu coloquei a manta acrílica um pouquinho e coloquei um tercinho, tá. A madrinha dele queria uma lembrancinha que tivesse um tercinho, a água benta e o sal grosso. Aí, ó, no nido em tubete eu coloquei o sal grosso, como ela me pediu. E nessa garrinha, garra... garrinha, ó. E nessa garrafinha aqui, gente, olha que garrafinha fofinha, eu coloquei a água benta, né. Ó, a água benta do Antony. Linda, linda, linda. Olha. E aí ela ficou assim, né, simples, mas assim, eu achei tão charmosa, assim, maravilhosa. Apaixonei. Achei linda, linda, linda. E aí vocês vão me perguntar sobre esse molde. Gente, esse molde é um daqueles moldes que eu já expliquei para vocês, que eu não posso disponibilizar lá na fanpage e tal. Mas eu vou deixar aqui no box de informação o link lá do site, onde você faz o download. É lá do site da Silhouette. Você vai fazer o download do molde, tá bom? No outro vídeo, quando eu mostrei essa caixinha, eu expliquei tudo direitinho também. Então é assim, vou deixar aqui no box de informação o link para você fazer o download dessa caixinha aqui, né, do molde dessa caixinha. E também vou deixar o link de um vídeo da Kelly Lira, aqui no box de informação. Porque você pega o vídeo, o molde lá, e você tem que converter ele para você conseguir imprimir, para usar, né, para usar como a gente faz na tesourete. E lá nesse vídeo, a Kelly Lira explica tudo direitinho, tá bom? Então, olha, lembrando, aqui no box de informação vai estar dois links. O primeiro link é para você fazer o download do molde da caixinha. E no outro, o vídeo da Kelly Lira ensinando como você converte esse molde para você estar utilizando na tesourete. Beleza? Então, está aqui a nossa fofura de caixinha, de lembrancinha. Eu achei uma dica bem bacana, linda. Tanto para batizado, como para outros aniversários. Você pode também fazer, que nem minha comadre fez. Eu fiz a malinha para ela e ela usou como lembrança para adolescente. Ela colocou várias gulosenhas que adolescente adora, né? E eles adoraram. Pode utilizar como, para colocar um kit pintura, um kit de diversão aqui dentro. Então, é uma caixinha muito linda, 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 linda. Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, dessa lembrancinha super fofa, tá bom? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então, não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal. Se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Taís Alves. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!